O pequeno Davi estava com apenas 3 dias de vida quando a mãe dele, Silvia, viu que havia algo de errado com o bebê. Depois de um banho no menino, ela estranhou o fato dele estar ofegante demais. Ele estava com 3 dias de nascido e eu tinha acabado de dar banho nele, coloquei ele na cama e comecei a sentir ele muito cansadinho, ofegante. Aí eu comentei com o pai dele, falei assim, olha, não está bem com esse menino, tem que ver o que está acontecendo, que ele está muito ofegante. Aí algumas pessoas, vizinhos, ficavam assim, aí é comum um bebê ser ofegante, peito cansado. Eu falei assim, não, não é, porque eu sou mãe de duas, como que as duas não eram? E intuição de mãe não engano, quando uma mãe pressente que o filho não está bem, é importante procurar um pediatra. Fui, levei no pediatra do meu posto e ao chegar lá ele falou, ah, eu suspeito sim que ele tem sopro. Sopro é o nome dado a um ruído que pode ser ouvido no peito durante um exame físico. Ele é resultado do sangue passando por um orifício menor do que deveria. O sopro, na verdade, ele é um som detectado ao exame clínico feito pelo pediatra ou por um clínico. Na verdade, você a escuta com o estetoscópio e é um barulho do sangue dentro do coração. Geralmente, quando a gente fala em sopro, as mães ficam muito preocupadas e, na verdade, muitas vezes ele não pode dizer se está relacionado a alguma doença. O sopro cardíaco é muito comum e nem sempre ele é patológico, ou seja, nem sempre ele está associado a alguma doença cardíaca. As doenças cardíacas que estão associadas a sopro são cardiopatias congênitas. Essas, sim, são doenças mais graves. Mas o sopro, na grande maioria, por felicidade das mães, são ditos sopros inocentes ou fisiológicos. Dr. Milton explica que existem dois tipos de sopro no coração e que, em alguns casos, a condição pode trazer algumas limitações, mas é possível viver tranquilamente. O sopro, quando ele está associado a uma doença cardíaca congênita, que a gente fala muito dos CIVs, das doenças congênitas C&A amplo, aí sim está associada a limitação. Há doenças valvárias adquiridas na adolescência ou na idade adulta, que são as cardiopatias reumáticas. Sopos associados a infarto, essas doenças são limitantes, sim. Mas, como eu falo, a grande maioria dos sopos cardíacos, principalmente em criança, 90 e tantos por cento, são fisiológicos, não são relacionados a nenhuma doença. Ao descobrir a condição do filho, Silvia procurou ajuda para o tratamento. Agora, ela aguarda a realização de uma nova consulta, que deve acontecer no início de fevereiro. Eu procurei a secretária e eles falaram que ia ver se a central ligava e costumou, demorou muito me retornar. Então, eu, o pai do meu filho e alguns amigos que nos gostam muito, juntamos dinheiro e pagamos uma consulta particular no Biocor. Aí, a gente pagou, chegando lá, eu comentei. Com a médica lá, a situação, ela me deu seis meses de consulta de graça, até a gente entrar pelo SUS. Fácil não foi, não. As primeiras consultas, sem a gente ter condição, a gente teve que pagar. E aí, esse mês, eles me ligaram e falaram que a consulta já está marcada para 1º de fevereiro. Aí, eu estou esperando, porque senão ainda continuo querendo, assim, manifestar pelo direito meu e do Davi. Para a grande maioria das doenças cardíacas congênitas, o tratamento é por meio de cirurgia. Só não é indicado quando o defeito é leve e sem grandes repercussões para o coração. De qualquer forma, é necessário ficar atento e procurar um cardiologista, se notar algo de diferente. A primeira providência é procurar realmente um cardiologista. Igual eu falei, o sopro, na maior parte das vezes, ele está associado a nenhuma condição clínica de gravidade, doença existente. Mas toda vez que houver essa detecção de um sopro cardíaco, você tem que procurar um cardiologista. Na nossa região, tem vários cardiologistas e, dependendo do que houver, fazer um exame complementar. Se o médico achar que é baseado no exame clínico, se você precisa fazer um exame de imagem. No caso, um ecocardiograma seria mais recomendado fazer. Silvia tomou um susto quando o médico deu o diagnóstico do Davi. Agora, ela corre atrás de ajuda para o tratamento e acredita que tudo ficará bem com o pequeno. Ainda não tinha total conhecimento do que é um sopro, então não fiquei muito satisfeita não. Chorei muito, fiquei mal, fiquei muitos dias sem alimentar e com muito medo de perder meu filho. Não que o sopro seja uma coisa muito perigosa, mas é uma coisa que tem que ser cuidada. Qual a sua expectativa agora, Silvia, de conseguir? Acredito que sim, porque até no fórum eu já entrei com a ação. Estou agradecendo a sua ajuda de estar aqui fazendo essa reportagem comigo. Então, eu acredito que agora não vai ter negação, não. Mas se tiver, eu desisto. Eu amo o filho e vou correr atrás. Eu amo o filho e vou correr atrás.